Quando eu canto Guaranha, polca rasqueada e chamamé A saudade no peito espanto Me lembro de Mato Grosso Alô, Câmbio Guaranha Meu bem, estamos partindo Pra nossa lua de mel Sem cartório, sem igreja Aliança, sem papel Não vai precisar grinalda Vestido branco e nem velho Pode ser a qualquer hora Num quartinho de motel Deixe que falem depois E nem por isso nós dois Não vamos ganhar o céu A nossa lua de mel Vai ser diferente Já somos maior que dar A nossa felicidade Só vai depender da gente Assisti um casamento Com todos os requisitos Perante os convidados Foi tudo muito bonito Com tanto luxo e riqueza E nem assim foi bendito O casal O casal se separou Entre brinca, choros e gritos O casal se separou O casal se separou A nossa lua de mel E também a papelada Muita gente Muita gente se casando Mostrando tanta grandeza Gastando uma fortuna Uma festa de nobreza Mas veio a separação A vergonha e a tristeza Casal se separou Casal se separou Arrependido Com certeza Casamento já acabou Pelo tempo que durou Não pagou nem a despesa A nossa lua de mel Vai ser diferente Já somos maior que idade A nossa felicidade Só vai depender da gente